É o Crescis Cria que chega a Santana do Ipanema! A prefeita Cristiane Guilherme recebe os aplausos do seu voto neste momento, fazendo a assinatura à ordem de serviço. A ordem de serviço para o início das obras é o Crescis Cria que chega a Santana do Ipanema! A Crescis Cria que chega a Santana do Ipanema! Tchau! Tchau!